Joga na minha cara Diretamente da C.E.S É o C.A. Boradão Reme-se saque da tieta É só bandido, tem negrô Já falei que eu sou cria Eu sou favela Chorro de raça, blá O rei delas Vem brotar na base que hoje é só eu e tu E se prepara pra você virar ração de pitbull Se prepara pra você virar ração de pitbull Vem, ó, rebolando assim Quicando gostosinho E pode me chamar de safada Vou jogando rabetão Batendo a bunda no chão E hoje eu vou jogar na sua cara Vem, ó, rebolando assim Quicando gostosinho E pode me chamar de safada Vou jogando rabetão Batendo a bunda no chão E hoje eu vou jogar na sua cara Vou jogar, vou jogar, vou jogar, vou jogar Vou jogar, vou jogar, vou jogar Eu já falei que eu sou cria, eu sou favela Cachorro de raça, blá, o rei delas Vem brocar na base que hoje é só eu e tu E se prepara pra você virar ração de pitbull Se prepara pra você virar ração de pitbull Vem, vou rebolando assim, quicando gostosinho E pode me chamar de safada Vou jogando rabetão, batendo a bunda no chão E hoje eu vou jogar na sua cara Vem, vou rebolando assim, quicando gostosinho E pode me chamar de safada Vou jogando rabetão, batendo a bunda no chão E hoje eu vou jogar na sua cara Vou jogar, vou jogar, vou jogar, vou jogar Vou jogar na sua cara Hoje o melhor sucesso você encontra aqui DJ Simon, o hit do momento